Eu vou trazer agora aqui no programa mais um acidente que aconteceu em Porto Velho, uma colisão, na verdade em Porto Velho não, aconteceu ali no município de Ariquemes, um acidente gravíssimo, uma colisão frontal na BR-364, infelizmente matou duas mulheres e deixou uma criança de apenas sete anos ferida. A gente confere essa reportagem agora aqui no Rondônia Gente. Duas mulheres morreram em uma tragédia na BR-364, no quilômetro 559, em Ariquemes, Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência, que ocorreu próximo à entrada da lanchonete Fazendinha. Os agentes da PRF, ao chegarem no local, se depararam com a cena chocante de uma colisão frontal entre uma caminhonete e um veículo modelo Palio. O empate da batida resultou na morte imediata da condutora e da passageira do Palio. As vítimas fatais foram identificadas como Célia Narima de Paula e Sônia Guidorize Antônio da Silva. Uma criança de apenas sete anos, terceira ocupante do automóvel, foi socorrida por usuários da via, apresentando inicialmente lesões graves. A condutora da caminhonete envolvida no acidente sofreu ferimentos no braço e estava em estado de choque devido à gravidade da situação. Após os atendimentos médicos preliminares, a condutora da caminhonete foi encaminhada à Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos à autoridade policial. Olha, infelizmente, mais um grave acidente, um triste acidente, né? Onde infelizmente vitimou duas mulheres. A gente deseja uma recuperação imediata para essa criança de apenas sete anos que estava no carro também. A gente vê pela destruição do automóvel e que o impacto de fato foi... Olha só, não sobrou nada da parte da frente do carro. Nossa Senhora, tá louco. Acabou da pior forma possível, né, gente? Infelizmente, com a morte dessas duas mulheres e infelizmente a criança aí está ferida. A gente, como eu falei, a gente deseja que ela se recupere. Mas é isso, BR é muito perigoso. BR, eu sempre falo, é atenção redobrada, porque qualquer vacilo pode ser fatal. Como nesse caso que a gente acabou de mostrar. Mais um acidente com duas vítimas fatais. De fato, muito triste. Toda cidade ali de Ariquemes se compadece, né, dessa família, dessa triste perda dessas duas mulheres ali no município.